Um dos meus objetivos ao entrar para esta faculdade era mesmo receber o prémio, porque eu falei com uma das pessoas na Futuralia. Fiquei muito surpreendido, mas feliz ao mesmo tempo. Foi uma boa surpresa. Eu sabia que era uma possibilidade. Eu, por acaso, fui ver, quando saíram as notas, fui ver onde é que tinha ficado, se tinha havido notas mais altas ou não. Eu tinha vindo cá no verão Lisboa. Eles deram desconhecimento desse prémio. Foi uma das razões pela qual eu meti a faculdade em primeira opção. Não são todas as faculdades que fazem isso, eu acho. Eu andei muito perdida até muito tarde, por isso também que realmente queria ter boas notas, que era para ter a oportunidade de entrar em tudo. Mas acho que estou no caminho certo. Eu, no nono ano, pensei logo em vir para aqui, em vir para Design. E quando pensei que queria vir para Design, pensei logo que queria vir para Lisboa. E depois, a pesquisar sobre o curso e sobre a faculdade, pronto, tive a certeza que queria vir para aqui. Eu vim cá, acho que umas três ou quatro vezes. Dois verões e dois dias abertos. E pronto, resultou. Eu sempre disse que queria alguma coisa relacionada com as artes, mas nunca a arquitetura. A arquitetura surgiu há pouco mais de um ano, em que então eu comecei mais a investigar e a pesquisar. E comecei a pensar, ok, então se calhar sim, é para mim. Eu pesquisei muito para ver as opções. Eu achei que esta se enquadrava mais para aquilo que eu pretendia. Porque, como, apesar de ser mestrado integrado, há a possibilidade de, quando se passa para o mestrado, escolher logo um ramo, e eu quero a parte dos interiores, eu achei que, para mim, esta faculdade era a indicada para poder logo começar-me a especificar naquilo que me interessava. Eu tenho um irmão mais velho, que é arquiteto. Preciso mandar-nos uma ideia da arquitetura não tão artística. E o meu irmão, como eu acho que ele ama mesmo a arquitetura, ele deu-me essa ideia que ele tem. E, então, eu achei que poderia ser interessante e é uma área das artes que, para mim, é muito importante fazer algo que eu gosto, que esteja relacionado com as artes, mas que também possa ter uma componente mais racional, mais prática no dia-a-dia. Matemáticas e físicas não eram propriamente aquilo que me motivava, eram mesmo os projetos criativos. Por isso, acho que estou no curso certo. Os projetos parecem engraçados e estou com interesse em continuar. Pelo que eu percebi, a Faculdade de Arquitetura dá mais valor ao desenho e à parte artística do que com outras faculdades. Tem sido uma mistura de muitos sentimentos, tudo novo, não é? Mas tenho gostado, principalmente, do espaço, dos professores, também são muito simpáticos. E também do ambiente escolar, eu acho que, principalmente, com a Associação de Estudantes, com a Praz, faz-se amigos muito facilmente. Estou a gostar das aulas também, em geral, estou a gostar bastante. Aulas de desenho, gostei muito de aulas de desenho, até agora. É uma faculdade boa, eu tenho cá amigos já e o ambiente é muito bom. Acho que a minha coisa favorita é mesmo, agora, aprender projetos e o que é que se faz e o pensamento que os arquitetos têm para chegar ao projeto final. Acho que é interessante ouvir a opinião de vários arquitetos nas várias disciplinas. É aprender coisas novas, não sei explicar, é conhecer melhor o mundo da arquitetura, ver como é que funcionam os passos experimentais, o trabalho manual, mas também criativo. Acho que sim, acho que está a correr muito bem. Noto que é muito fácil de estar aqui e conhecer novas pessoas, acho que estão a ser muito calorosos a receber as novas pessoas, portanto... E as pessoas também, estou a gostar muito.